Boa noite, amigos. Vou dar satisfação das coisas que estão acontecendo comigo nos últimos dias. Está chegando o grande dia. Primeiro de janeiro, se Deus quiser, tomaremos posse e iniciaremos o nosso governo. Mais do que nunca, eu preciso de vocês ao nosso lado. Porque a barra vai ser pesada. Ninguém acreditava que ninguém ia lá dar. Os que sempre estiveram no poder, que a gente pudesse obter essa vitória. Então, teremos problemas para a frente, sim. Mas acredito em Deus e no apoio de vocês. Primeiramente, vamos fazer os maus entendidos aqui. Folha de São Paulo de hoje, sempre a Folha. Diz que a esposa de Bolsonaro, a senhora Michele, vai retirar imagens sacras lá do Alvorada. Mentira. E na matéria, inclusive, eles mostram lá um quadro que está no Palácio do Planalto. Se quer estar no Alvorada. Na minha casa aqui tem uma imagem da senhora Aparecida, que eu meiai quando tive agora em Aparecida. E a minha esposa não falou absolutamente nada. Eu sou católico, ela é evangélica e nos respeitamos. Assim tem que ser. Entre nós não existe conflito religioso. Somos cristãos. Temos o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, lamentavelmente, mais uma da Folha de São Paulo. Eu queria avisar alguns órgãos de imprensa, não são todos, é que já acabaram as eleições. O objetivo é desgastar? Tudo bem. Mas eu acho que esse jornalismo não é produtivo, não é bom para o Brasil. Também a semana retrasada, com a minha esposa em Brasília, antes de conversar com a senhora Marcela Temer, foi no shopping. E daí o senhor Lauro Jardim disse que ela passou numa boutique de moda feminina de grife, tal de magrela. É, lá, vou fazer propaganda com a magrela aqui agora, né? Pelo que eu sei, esqueci sabendo agora, nem sabia que existia essa gente aqui. Isso que é um material de primeira e caríssimo. A minha esposa sequer esteve lá. As notícias são plantadas e jogam assim em cima da gente e fica por isso mesmo. Vamos continuar aqui. Notícia que interessa aqui e é muito importante. Infelizmente, com o atual ministro das Relações Exteriores, o Brasil assinou o pacto de migração da ONU. Eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo com a França. Está simplesmente insuportável em ver alguns locais da França. E a tendência é aumentar a intolerância. Os que foram para lá, os que foram para lá, o povo francês acolheu da melhor maneira possível, mas vocês sabem da história dessa gente, né? Eles têm algo dentro de si que não abandonam as suas raízes e querem fazer valer a sua cultura, os seus direitos lá de trás, os seus privilégios. E a França está sofrendo com isso. E parte da população, parte das Forças Armadas, parte das instituições começam a reclamar no tocante a isso. Então, nós não queremos isso para o Brasil. Não somos contra imigrantes, mas para entrar no Brasil tem que ter um critério bastante rigoroso. Caso contrário, no que depender de mim, quantos chefes de Estado não entrarão. E nós, via o nosso ministro, que assume agora junto comigo em janeiro, nós vamos denunciar, ou seja, vamos revogar esse pacto pela migração. Não podemos concordar com isso aí. A nossa posse agora, muita gente entrando em contato, consigo responder algum no WhatsApp, ou se não dá, é impossível, porque a minha vida mudou completamente. Está previsto, em média, meio milhão de pessoas na nossa posse em Brasília. Muita gente pedindo convites para a Câmara, para o Palácio do Planalto e para Itamarati, que são três locais. Olha, eu joguei para a mão da assessoria, não tenho condições de pegar essa quantidade enorme de pessoas que pedem convite, até porque, por exemplo, lá no Itamarati, lá para o Palácio do Governo, são quantos convites? Eu tenho 22? Para o Palácio do Governo, eu vou ter direito a uns 30 convites, onde eu vou dar posse para os ministros, todo mundo quer para lá, eu vou ter direito a 30. Então, só de parente meu, eu tenho 60, que não sei como é que vai ser a divisão entre eles. Então, lamento, não tenho como atender a muita gente, gostaria de participar, fico muito feliz com isso aí, mas peço que entenda, por favor, não tenho como fazer com que todos possam comparecer nesses locais mais reservados que haverá por ocasião na nossa posse. E mais ainda, nós não convidamos o ditador cubano nem o ditador venezuelano. Afinal de contas, é uma festa da democracia. Lá não existe eleições, quando existe, são suspeitas de fraude, então, para nós não interessa. E mais ainda, a Venezuela estava aqui com seus programas dito mais médicos, de forma unilateral, resolveram romper o contrato com os mais médicos. Bem, pelo que sabemos, os 200 primeiros que foram embora eram todos agentes cubanos ou integrantes do exército cubano. eram aqueles que estavam aqui vigiando, tomando conta do trabalho escravo praticado por eles aqui dentro, com a conivência do PT, entre outros partidos, e resolveram sair antes porque poderiam, com toda certeza, ser checados por nós, agora em janeiro, e temos a confirmação que não tinha nada a ver com a medicina. Então foram embora há mais tempo. No tocante a Cuba, isso aí eu ia falar. No tocante a Venezuela, eu acho que a melhor forma de apoiarmos o povo venezuelano é não combinando o senhor Nicolás Maduro. Então, tudo que nós pudermos fazer dentro da legalidade, dentro da democracia contra esse país, nós faremos. Estive ontem, no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Foi inaugurado lá o terceiro colégio da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O prefeito Washington Reis fez uma festa maravilhosa e eu estou muito feliz. E aí, porque ele deu o nome, juntamente, foi sugestão dele, e aprovado pela Câmara Municipal, deu o nome do colégio de Percy Geraldo Bolsonaro, meu pai. Meu pai não foi educador, não foi professor, mas ele educou a todos, com simplesmente um olhar. Raramente tinha que levantar a mão para o filho. Então, só com um olhar, ele educou, juntamente com a minha mãe, todos os filhos. Fez um presente da República, inclusive. Estou muito feliz aí com o prefeito Washington, muito feliz com o povo de Caxias. E muito obrigado pela honraria. Deixo claro, meu pai faleceu em 1995. Faleceu novo, com 68 anos de idade. Mas tinha um vício, o cigarro. Morreu com câncer no pulmão. Eu não poderia esperar outra coisa. Muita tristeza. Vi meu pai agonizando por vários dias. E ele nos deixou em 1995. Então, em memória dele, tem esse colégio agora em Duque de Caxias aqui. E eu agradeço mais uma vez o prefeito Washington Reis. Outra má notícia hoje aqui. O empresário denuncia esquema do PT nas redes sociais. Ou seja, segundo a empresária, ela alcançou 10 milhões de internautas com notícias de elogios ao PT. Não deixa de ser o fake news, porque para elogios ao PT só pode ser uma mentira. Agora, aquela denúncia lá atrás que o PT fez, que me representou no Supremo, que eu teria comprado por meio de empresários, a postagem de milhões de WhatsApp fora do Brasil, o TSE achou conclusão, depois de ouvir essas mídias sociais, que não houve isso da nossa parte. Ou seja, continua valendo aquela velha máxima da esquerda, né? Acuse-o do que você faz. Xingue-o do que você é. Então, o PT me acusou daquilo que eles faziam. Mas tudo bem, demorou um pouquinho, mas a verdade veio à tona. Outro assunto badalado aí. Não é de hoje, desde quando Cesar Batisti era discutida a sua permanência no Brasil, a sua condição de asilado, já criticava a permanência dele aqui. Porque é um terrorista que entregou o PAC, proletários armados pelo comunismo, vinculado à Brigada Vermelha da Itália, e ele assassinou quatro cidadãos italianos. Foi julgado e condenado. Conseguiu fugir, foi para a França. A situação dele não ficou boa lá, veio para o Brasil. E estava morando aqui em Cananeia, Vado Ribeira, aí no estado de São Paulo, quando o senhor ministro Fux caçou a liminar e deu poderes ao que o senhor presidente da República atual, Michel Temer, ou nós no futuro, pudéssemos decidir se daríamos não asilo para ele. O Temer se antecipou, parabéns ao presidente Temer, e via decreto, então, pediu aí, decretou a extradição do Cesar Batistinha. Está foragido. Onde ele está? Está com algum companheiro ou fora do Brasil. Ok? E o último assunto aqui, bastante importante, tem que ter a ver com soberania nacional. Eu toquei essa semana. A imprensa perguntou, não estava na minha pauta, na minha agenda, perguntou sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol. É ali na mesma região, ali da Yanomami, no estado de Roraima. E eu falei o seguinte, olha, já estive na região, três vezes nos últimos quatro anos, e conversando com índios, o que todo mundo já sabe. O índio quer se integrar à sociedade. O índio quer médio, letista, quer jogar bola, quer internet, ele quer tomar um banho com sabonete, que não tem, quer tratar os seus dentes, ele quer eletricidade para mover a sua casa de farinha, ou seja, ele quer se integrar à sociedade, é um ser humano exatamente igual a nós. É isso que eu quero para todos os índios do Brasil. Se na Bolívia, nós temos um índio que é presidente da Bolívia, por que no Brasil o índio tem que ficar recluso em sua terra como se fosse alguém da idade da pedra? Isso não pode continuar acontecendo. Então, é isso que eu quero. Sabemos a dificuldade, você revê essas reservas, já foram homologadas, sabemos isso, mas existe o Supremo Tribunal Federal, quem sabe um dia o Supremo acorde para isso e nos ajude a fazer com que essas reservas venham a ser exploradas com racionalidade, obviamente, em benefício do próprio povo indígena. Então, meus amigos, suas notícias já temos. Meu muito obrigado a todos vocês, um abraço a todo mundo, muito obrigado pela oportunidade. Antes da pós-faremos pelo menos mais uma live, ok? Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos e fiquem com Deus.